Música Fala galera, aqui é o Diego Tomy, o mestre do combate Mais um vídeo de técnicas contra arma de fogo Tá na cabeça Se você está curioso para saber qual é essa técnica Fica aí no vídeo, se mais delongas, bora para o vídeo Mestre do combate Então galera, vamos partir para o princípio Já estou com o Juninho aqui E a técnica de execução vai ser essa daqui Contra, né? O cara vai vir aqui para matar aqui Tá, mané, você vai morrer Às vezes é uma discussão, tá? O cara tirar uma, melhor que ela saia a boca O cara já fica, né? Essa é a poção de ataque que você tem que fazer Então vamos lá, é o seguinte Eu vou fazer primeiro Executar a reação Para depois mostrar passo a passo como é que faz, tá? Então o cara vai engatilhar E apontou Aqui embaixo do meu queixo Lembrando que tem várias situações E eu já fiz aqui no canal, tá? De costas, de lado Execução O cara está de joelhos Vai estar aqui no card E vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá Lembrando que a arma está engatilhada, tá? Lembra bem do barulho que ela faz Quando ela dispara, tá bom? Então é o seguinte A arma dele está para cá Lembra do barulho? Veja no replay o que aconteceu E onde é que disparou Viram no replay? Que o disparo não foi na minha direção Foi para cima Eu vou ver na edição Se foi exatamente para este lado Ou para o lado da cabeça deles Foi para o lado da cabeça dele E já acabou Já acabou aí E eu posso escapar, tá? Então ele engatilhou Em passo a passo Colocou aqui embaixo da minha cabeça O que eu fiz? O primeiro passo foi tirar da direção Quando eu tirei da direção Eu acho que foi aqui que disparou Para aquele lado, tá? Ou então disparou para cá Vocês sabem o que aconteceu Na edição, vocês viram, tá? Então aqui depois eu só girei a arma Para voltar para a minha mão, tá? Ele pode estar caído Por ter disparado na cabeça dele Ou então disparou para o lado Depois eu peguei Então é o seguinte Engatilha Aqui Uma Duas, tá? Não disparou Mas eu posso disparar nele Tá bom? Vamos fazer uma novamente? Vai Colocou Tá 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 Veja que não disparou Mas ó Viu como que é? A reação é bem eficiente Falar que isso aqui É para ensinar a matar O cara tem que ser muito ignorante Porque eu estou passando Passo a passo De forma bem eficaz Porque o cara engatilhou Engatilha E o cara colocou aqui embaixo Eu sempre falo para tirar direção Eu nunca faço assim Aqui o cara vai me matar Se eu fizer isso aqui O tiro vai escapar para cima Ou para ele Ou para o lado Tá ok? E eu não vou ficar lutando corporal Com o agressor Com o assassino O pente cai muitas vezes Por causa que a mão esbarra Viu? Esbarrou cara Aqui eu posso até deixar a arma na mão dele E quebrar ele todinho Com as técnicas de combate Que vocês podem ter Tá? Então é o seguinte Tá aqui Engatilha Colocou aqui embaixo do meu queixo Tá? 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 Disparou, certo? Aqui eu posso Executar ele com outras balas A bala está comigo O pente não caiu Se o pente caísse Eu ia lutar corpo a corpo Com o braço Cotovelada Chute no saco Tá? Então vamos lá Engatilha de novo Para matar Agora não disparou Mas eu posso disparar agora Nele Ok? Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Viu que a técnica é eficiente Mas não reaja Mas aprenda a fazer Sem precisar fazer Se tiver que fazer algo Tem que fazer com perfeição Como eu sempre digo É melhor você saber fazer alguma coisa Saber fazer alguma coisa Do que acontecer E você não sabe fazer porra nenhuma Cara Tá bom? Então Eu aconselho não reagir Mas em certas situações de Execução Você souber fazer alguma coisa Faça Ok? Eu vou ficando por aqui Tá? Meu Instagram é esse aqui Que tá passando aqui embaixo Dictomidt Me siga lá no Instagram Venha fazer parte da família Do mestre do combate Eu espero que vocês tenham bons treinos E até a próxima Oss E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri